E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês um efeito bem legal aqui que é feito de neon em textos ou objetos. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, primeiro de tudo a gente vai aqui no menu arquivo, novo, e você vai criar um arquivo de qualquer tamanho pra esse efeito. Eu vou deixar aqui no tamanho A4 mesmo, tá bom? Eu só gosto de trocar aqui de milímetros e colocar centímetros. É uma opção minha, então você pode escolher a medida que você achar melhor. Vou deixar aqui em OK, vou dar um OK, criou aqui a nossa folha. E antes de tudo, pra esse efeito ficar bem visível, é aconselhável você colocar um plano de fundo escuro ou com uma cor diferente do efeito. Então eu vou pegar aqui a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo aqui, clicar, segurar o clique e arrastar. Pra criar um retângulo aqui, só pra colocar nosso texto aqui pra você ver o efeito. Selecionei aqui o retângulo, vou pintar de preto. Tá aqui. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta texto, que é esse Azinho aqui, ó. Vou clicar em qualquer lugar aqui do nosso documento, só pra ativar o texto. E aqui eu vou digitar somente uma letra, mas você pode digitar a palavra que você quiser. Melhor, vou digitar aqui Avengers. Avengers. Beleza? Vamos aqui na ferramenta seleção. Vou clicar aqui nas extremidades e posso aumentar esse texto. Vou colocar aqui. Pronto, aumentei o texto. Com ele selecionado, com a ferramenta seleção ativa, você vem aqui em cima, você clica na setinha aqui de Arial. E aqui você pode escolher a fonte desejada. No meu caso, eu tenho a fonte aqui do Avengers. É uma fonte grátis que você encontra aí na internet bem facilmente. Então, eu vou clicar aqui nela. E com ela selecionada, vamos pintar ela só de branco, só pra gente visualizar dentro do nosso efeito. Vou clicar nela e arrastar aqui pra dentro. Aqui. E vou clicar e arrastar pra cá. Beleza? E agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui com o texto selecionado. Vamos pintar ele de uma cor diferente. Vou colocar aqui um amarelo. Só que aqui, eu pintei o interior do texto. Eu quero colocar somente o traçado desse texto. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito na cor amarela. Cliquei com o botão direito. E agora, vou levar o mouse aqui nesse xizinho aqui na paleta de cores. E vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Ele vai tirar o preenchimento. Olha só. Vou dar um zoom com a bolinha do mouse. Rolando pra cima. Dar o zoom. E rolando pra baixo, tiro o zoom. Então, olha só. Dar um zoom aqui pra vocês verem. Só que tá muito fininho esse traço. Eu quero deixar um pouco mais largo. O que a gente faz? Com o texto selecionado, você vai apertar F12 do seu teclado. Vai aparecer a caixinha aqui. E aqui tem largura. Na largura, posso clicar na setinha e escolher aqui a largura bem legal. Deixa eu só colocar aqui 0,15 cm. Deixo na cor amarela mesmo. E vou dar um ok. Ele vai criar esse traçado pra gente. E agora, o que a gente faz? Vamos na ferramenta com o texto selecionado ainda. Vamos na ferramenta sombreamento. E aqui, vamos criar um sombreamento. Vamos clicar aqui no começo da letra. Da palavra. Vou arrastar aqui pra frente. Bem aqui. Soltei. Vai ficar dessa forma. E a partir do momento que eu crio essa sombra, aqui em cima tem as configurações dela. Vamos aqui multiplicar. Clica na setinha e você vai colocar normal. Aqui tem um quadradinho preto, que é a sombra preta. Você pode vir aqui nessa setinha e escolher o amarelo. Que é da mesma cor. Vou clicar aqui no xizinho pra fechar. Já dá um efeito bem legal. Isso aqui, olha só. Aqui do lado da caixinha amarela, da caixinha preta, da cor que você preferir. Tem essa opção aqui, ó. Direção do enevoamento. Isso aqui é a direção da sombra, na verdade. Então você clica nessa setinha aqui e tem essas opções. Você vai escolher essa daqui, ó. Externa. E olha só como ficou aí o efeito no texto. Você pode clicar no texto uma vez pra ativar aqui o sombreamento novamente. Essa linha do sombreamento. E esse tracinho aqui, você pode puxar pra cá, pra diminuir o sombreamento. Você puxando pra esquerda e puxando pra direita, ele vai aumentar essa opção. No caso aqui, eu vou colocar aqui um pouco menos do meio. Preciso centralizar um pouquinho mais. Pronto. E aqui, galera, já tá pronto o nosso efeito aí de neon. Posso pegar a ferramenta seleção, clicar aqui fora. E olha só, vou clicar aqui só nesse quadrado aqui, nesse retângulo. E puxar um pouco mais pra aumentar, pra você visualizar. Clicar no texto e aumentar. E olha só aqui o efeito de neon no CorelDRAW. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí